Cadê o Felipe, hein, gente? Felipe! Felipe, cadê você? Vai começar. Quê? Vem dobrir uma conta no banco, uma hora dessa? Tá se complicando, freguês. Faz no app. Aí, brilhou! Ah, valeu! Todo mundo já sabe, no app Bradesco você abre uma conta de qualquer lugar. Ah, resolvi. Você fez no app, foi rapidinho, não foi? Sim, resolvido, mas eu tô morrendo de fome. Não tem nada rapidinho que você consegue fazer no app, não? Bradesco. Pra frente. Bradesco.